O Brasileirão 2013, rodada de estreia, mas também de despedida. Chorou bem no meio do hino nacional, ali ele se deu conta. Era o momento de se despedir do clube que defendeu por nove anos. Na Arena Fontenova, vitória lá do ar. Arrasador no começo do jogo. Oh! Maxi Biancucci! Vitória lá do B, cansado e acuado pelo adversário. Em Santa Catarina, um Bahia um pouco diferente, mas ainda cheio de defeitos. Falha de posicionamento. Repare que três jogadores do Criciúma sobem para cabecear, livres de marcação. Lomba também falha. Demora demais para sair. Bate a falta, o desvio de cabeça, não bateu. Goleadas, grandes jogos, emoção até o último minuto. O Globo Esporte está só começando. Boa tarde, tudo bem? Na Arena Fontenova, um duelo com muitos sotaques. Um jogo com gringos de muito talento. E eles foram decisivos. Um fez o primeiro gol do Brasileirão 2013. O outro iniciou a reação colorada. O repórter Pedro Canizzi mostra todos os detalhes de vitória internacional e sem a ajuda de um tradutor. Torcidas apaixonadas. Apaixonadas mesmo, olha aí. Bando de beijoqueiros, isso sim. Olha esse garotinho aí, que bonitinho. Ipe! Rubro negros e colorados chegaram cheios de amor para dar. E com a língua afiada. Vamos dar dois a um internacional hoje. Tranquilo, tranquilo. É gol dos gringos hoje para finalizar tudo. Não faltam gringos nesse duelo. No Vitória são dois argentinos, Biancucci e Escudeiro, além do Paraguai, o Cáceres. O Inter tem o Uruguai, o Forlán. Pode fazer a festa, Diego Forlán. Fala espanhol para mim aí, meu querido. Espanhol. Isso aí, mandou bem. Antes de a bola rolar, o Inter entregou as faixas para os campeões baianos. Dunga falou sobre o Vitória. Fala aí, Dunga. Não teve um resultado bom na Copa do Brasil. Hoje, seguramente, vai estar mais concentrado perante o seu torcedor. É uma dificuldade a mais para nós enfrentarmos. Caio Júnior estava com um pressentimento. Não é fácil jogar, como nós jogamos domingo, quarta e hoje, mas a gente conseguiu recuperar bem os jogadores. Eu tenho uma expectativa muito positiva. Os torcedores também. É hoje. 2 a 0. Churrasco de leão hoje, viu? É hoje que o Inter derruba o Vitória. Barbaridade, Tchê. Põe barbaridade nisso. Logo no comecinho, jogada de videogame. De escudeiro para Cajá, que devolveu de primeira. Aí o argentino rolou para o irmão Maxi Biancucci. Marcar o primeiro gol do Brasileirão. Bolaço. 1 a 0, Vitória. É do Vitória! Maxi Biancucci! Barbaridade, Tchê. Calma, rapaz. O Inter apareceu com o Fred. Chutou de longe. Wilson deu conta do Ricardo. Partida em alta velocidade. Repara aí na reação da galera. Tinha cada figura. Essa euforia toda tem explicação. Falta para o Vitória. De Renato Cajá para a cabeça de Gabriel. Aí foi só correr para o abraço. 2 a 0. 2 a 0. É do Vitória! Gabriel! Gabriel desviando antes do goleiro Agenor. O gol foi para quem? Para minha esposa que está grávida. 11 minutos de jogo. 2 a 0 para o Vitória. Estava tudo certinho. A noite rubro-negra começou perfeito. O time foi para cima. Tocida. Bola cheia. E a lua, hein? Inspiradora. Nem a lua foi capaz de inspirar Dunga. Ele não estava nem um pouco simpático. Equipe levando 2 a 0. Complicado, hein? Cara de poucos amigos. E ficou mais bravo ainda depois que Kleber vacilou e Nino por muito pouco não marcou o terceiro. O terceiro Nino com a bola dominada. O cruzamento Agenor. Olha o Nino. Acredita! Bola para fora! O Nino também assustou o Galvão. O Nino chegou nele. Girou. Bateu para o gol. Levou perigo! Mas quem deu um susto daqueles foi o írdo do menino. O Fred saiu passando fila e rolou para o Uruguai o Forlan. Que mandou no cantinho. 2 a 1. É do Internacional! Diego Forlan diminui! Pode igual fazer a festa, Diego Forlan. Pois é. Esse uruguaio deu um trabalho danado. Quase o Gringo deixou tudo igual. Wilson salvou a bate. Defendeu o Wilson. Forlan perde uma grande chance. No segundo tempo, os visitantes foram para cima. E de tanto insistir, chegaram lá. Lançamento longo de D'Alessandro. Fred livre, livre. Recebeu e tocou na saída de Wilson para deixar tudo igual. 2 a 2. Festa gaúcha. É do Inter. Fred! Fred empata o jogo aqui em Salvador. Foi do gol mais pressão do Inter. O Vitória ainda voltou. Se mandou para o ataque. Mas não rendeu muita coisa não. E a estreia não foi do jeito que a turma desejava. Poderia ter sido muito melhor. Dedicado é a obrigação ganhar, né? Felizmente, nosso time vendedor a zero recuamos. E quando recua, isso aí. Quando recua, a tendência é empatar o primeiro jogo. Felizmente. O Dunga, falei para ele estar de parabéns, porque é um time que o tempo todo joga futebol, tenta, jogadores de alto nível. E eu considero um ponto muito importante. O próximo adversário do Vitória no Brasileirão é o Náutico. O time pernambucano começou mal no campeonato. Estreou fora de casa e perdeu. Em Caxias do Sul, o Grêmio recebeu o Náutico. José Roberto aproveitou o rebote e marcou o primeiro do clitador. E o Elano, de cabeça, fez mais um. Grêmio 2, Náutico 0. Vamos ver outros gols da primeira rodada do Brasileiro. O Cruzeiro aplicou a maior goleada. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro passou por cima do Goiás. Diego Souza fez o primeiro. Bruno Rodrigo subiu mais que todo mundo e fez o segundo. Newton também foi lá no alto e marcou 3 a 0. Borges recebeu de Egídio e fez o quarto, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Newton fechou a goleada. Cruzeiro 5, Goiás 0. Jogando em Macaé, norte do estado do Rio, o Fluminense fez o primeiro contra o Atlético Paranaense. Rafael Sobbs, de pênalti, 1 a 0. O empate do Atlético veio com o zagueiro Manuel, 1 a 1. O gol da vitória tricolor começou com o Rafael Sobbs e terminou com o Samuel. Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. Jogo no Moisés Lucarelli, em Campinas. E logo com oito minutos do primeiro tempo, o São Paulo fez 1 a 0 com o zagueiro Lúcio. No finzinho do primeiro tempo, Jadson bateu o pênalti com muita categoria e fez São Paulo 2, Ponte Preta 0. Olha, a chuva que caiu em Salvador causou problemas não só nas ruas e avenidas, mas também na Arena Fonte Nova. Uma parte da membrana que cobre o estádio se soltou, como você está vendo aí nas imagens. Segundo os representantes do consórcio que administra o estádio, um erro no serviço de impermeabilização causou a queda da cobertura. Operários tiveram muito trabalho para retirar toda a água que ficou acumulada. Uma lona provisória já foi providenciada. A definitiva deve chegar ainda hoje. Os responsáveis também disseram que a Arena Fonte Nova não corre o risco de perder nenhum dos três jogos que vai sediar na Copa das Confederações. A competição começa no mês que vem. O estádio será entregue oficialmente à FIFA depois de amanhã. Um baiano venceu uma das provas mais tradicionais do automobilismo nos Estados Unidos, as 500 milhas de Indianápolis. Vitória brasileira nas 500 milhas de Indianápolis. Faltando sete voltas para o fim da corrida, Tony Canaan assumiu a liderança e garantiu o primeiro lugar na prova mais tradicional do automobilismo americano. E como é tradição em Indianápolis, em vez de champanhe, um banho de leite no vencedor Tony Canaan. Tony Canaan que é baiano, parabéns. O lateral brasileiro Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, está no hospital. Ele recebeu uma ajoelhada na cabeça na partida contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol. Felipe sofreu traumatismo crâniano e está em observação no hospital. Convocado por Filipão para a Copa das Confederações, ele tranquilizou os familiares pela internet e disse que está tudo bem. Semifinal do novo Basquete Brasil. Ginásio lotado e um jogaço no Rio de Janeiro. E dessa vez, não teve pancadaria. Ainda bem. Um time empurrado pela torcida, jogando para ela. Sabia que jogando em casa a gente tem uma força ainda maior. Força na bola. Só na bola. O quinto jogo da semifinal do novo Basquete Brasil entre Flamengo e São José não repetiu a confusão da partida anterior. O que teve foi um show do Duda. Sextinha do jogo com 26 pontos, acertando seis cestas de três. Flamengo 88, São José 76. Agora não tem mais melhor de cinco. É jogo único. Flamengo e Uberlândia, sábado, ao vivo aqui na Globo, valendo o título do LBB. Daqui a pouco no Globo Esportes, a despedida de Neymar. A volta por cima de Júnior, se ganha no UFC. E mais, o comentarista Darino Senna analisa a estreia do Bahia no Brasileiro. Será que ele viu alguma melhora na equipe? Nesse lance, o tricolor ataca com oito jogadores no campo do Criciúma. Madison cruza e Fernandão quase falha. Fez o cruzamento, boa bola, pintou o gol do Bahia. O toque, Bruno! De defesa do Bruno na finalização do Fernandão. O lutador da Bahia, Júnior Cigano, voltou. E voltou em grande estilo. É mesmo, ele perdeu o cinturão de campeão do UFC no fim do ano passado. Mas neste fim de semana, entrou no octógono novamente e venceu com um golpe espetacular. Veja como foram os combates do UFC. Além de Cigano, outros dois brasileiros lutaram. Antônio Silva, o pezão, vestia a bandeira do Brasil nos ombros quando entrou na arena do cassino MGM em Las Vegas. Queria combiná-la com o cinturão dos pesos pesados ao final da luta. Mas o americano Caim Velasquez não emprestou. Em apenas um minuto e 21 segundos de combate, Velasquez conseguiu encaixar uma sequência direita e esquerda no queixo de pezão. O brasileiro caiu e recebeu alguns golpes na cabeça até o árbitro interromper a luta. Estava pronto para levantar, estava tranquilo. A gente fica de 4 para ver qual é a melhor posição para levantar, entendeu? Eu tenho certeza que o árbitro errou. Se ele tivesse deixado ali mais 10 segundos, essa era a luta da minha vida. Era a luta que eu treinei bastante. Eu estava 100% preparado. Mas acho que a Real Money, na minha concepção, ele errou e foi feio. Apesar de Antônio Pezão ter ficado muito desapontado com a decisão do juiz, a verdade é que da próxima vez em que esse octógono receber os pesados para uma luta de cinturão, o Brasil vai ter uma nova chance com o Júnior Cigano. Júnior Cigano encontrou uma forma nova para dar a volta por cima. Esse chute rodado que nunca havia tentado. As minhas mãos funcionam muito bem durante as minhas lutas, então eu não uso normalmente o chute, entendeu? E graças a Deus, pela primeira vez eu soltei e pela primeira vez funcionou. Chute de 200 mil reais. Além da bolsa da luta, de valor ainda não divulgado, Júnior Cigano ganhou do UFC dois prêmios em dinheiro. O de nocaute da noite e o de melhor luta. Imediatamente depois da vitória de Cigano contra o neozelandês Mark Hunt, o presidente do UFC anunciou que o brasileiro vai lutar para recuperar o cinturão que perdeu para Caim Velasquez. Eu trabalho duro para isso, entendeu? Eu realmente acredito que eu posso ser o campeão de novo e ficar no topo dessa categoria por muito tempo. Eu acho que ele tem chances de lutar pelo título. Ele venceu muito bem. É, Caim Velasquez tem algo que os brasileiros querem muito e dizem que esse povo não desiste nunca. Parabéns para a Cigano e toda a equipe. O nosso comentarista Darino Senna assistiu com muita atenção a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele percebeu a evolução, mas também viu velhos defeitos se repetirem. Fala aí, Darino. O Bahia entrou em campo com os garotos Ríder e Ítalo Melo para reforçar a velocidade no contra-ataque. Mas repare, a estratégia não funcionou. Arranca em velocidade, aí precipitou-se no passe ali o Marquinhos. O time só assustou nas cobranças de falta de Marquinhos. No canto direito o Bruno lá foi na trave do rebote. Mas o maior problema tricolor foi a desatenção na defesa. Por causa disso, o time levou dois gols em pouco mais de um minuto. No último lance do primeiro tempo e antes dos dois minutos da segunda etapa. No primeiro gol, falha de posicionamento. Repare que três jogadores do Criciúma sobem para cabecear livres de marcação. Lomba também falha. Demora demais para sair. O goleiro estava de volta, após dois jogos afastados e fazia uma boa partida. Lomba tinha feito boas defesas, como essas aí. O goleiro do Bruno Lennan, Marcelo Lomba mandou para fora. Mas vacilou feio no gol de Matheus Ferraz. Falta o desvio de cabeça do Matheus Ferraz. Gol do Criciúma! No segundo gol do Criciúma, a falha tricolor é coletiva. Rafael Donato sai para marcar Marcelo e não consegue fazer o desarme. No rebote, repare que Lins passa tranquilamente por Lussandro e por Maddison antes de fazer o gol. Lins na primeira chegada do Criciúma no segundo tempo. Lomba reclama de dores logo após tomar o gol e é substituído por Omar. O novo goleiro já entra tendo que mostrar serviço. Manda para escanteio! Com os 2x0 desfavorável, Cristóvão Borges resolve mudar a cara do time. O técnico coloca Dionis no lugar de Ítalo Melo e altera a tática. Dionis entra para jogar no meio de campo e Rieder sai da meia direita para jogar de atacante, aberto pela esquerda. Cristóvão também avança o posicionamento e bota mais jogadores no campo adversário. Na nova função, Rieder deixa Dionis na cara do gol. Chegou o Bahia, Dionis! Gol do Bahia! Bahia cresce depois do gol. Nesse lance, o Tricolor ataca com 8 jogadores no campo do Criciúma. Maddison cruza e Fernandão quase faz. Fez o cruzamento, boa bola, pintou o gol do Bahia, o toque, Bruno! Que defesa do Bruno na finalização do Fernandão. Mas Bahia, Marquinhos e Gabriel teve essa chance. Olha o Bahia chegando com perigo, o tiro, o Bruno pegou, soltou, pegou de novo o goleiro do Criciúma. Mas a melhor oportunidade foi essa aí, aos 35 minutos. Saiu o goleiro, bateu o Marquinhos, pegou o Bruno! Que chance! No contra-ataque, o Criciúma e João Vitor são fatais. E o braço! Gol do Criciúma! Criciúma 3, Bahia 1. Depois de amanhã, o Bahia volta a jogar e encara o Curitiba às 9 da noite no estádio de Pituassu. A partida não vai ser na Fonte Nova, porque a Arena já estará sob a responsabilidade da FIFA. E é bom tomar cuidado com o Curitiba. O time vencer um dos favoritos ao título foi uma virada emocionante nos minutos finais. O Atlético Mineiro, sem o Ronaldinho Gaúcho, visitou o Curitiba e saiu na frente. Diego Tardelli cobrou falta e a bola enganou o Vanderlei, 1 a 0. Mas o Coxa virou. Com o David, 4 minutos depois. O Arthur nos acréscimos. Curitiba 2, Atlético Mineiro 1. Os torcedores, jogadores e dirigentes do Barcelona estão aguardando com muita expectativa. O craque Neymar está chegando e está sendo tratado como a maior contratação da história do futebol. Nos jornais de hoje na Espanha, a despedida de Neymar dos Santos é o grande destaque. Não só nos diários esportivos, principalmente o choro dele. O La Razón estampou as lágrimas de 100 milhões de euros. O Barcelona não confirma os valores da negociação porque o contrato ainda não foi assinado oficialmente. Mas a imprensa espanhola já trata Neymar como a maior contratação da história do futebol. Superando até a saída do português Cristiano Ronaldo do Manchester para o Real Madrid. O Barça estaria gastando cerca de 270 milhões de reais. O Real trouxe Cristiano Ronaldo por cerca de 259 milhões. Ontem o Barcelona jogou contra o Espanhol, o rival da cidade. Como a partida era no estádio do adversário, poucos torcedores do Barça foram. Mas quem apareceu só falava de Neymar. Ele escolheu o Barça porque temos uma filosofia de futebol. Madrid só quer dinheiro, provocou esse torcedor. O outro acredita que Neymar e Messi vão jogar bem juntos. Nas lojas ainda não são vendidas camisas do novo contratado. Mas torcedores já pedem para botar o nome. O número 11 é uma aposta. O Barcelona quer a apresentação depois do amistoso entre Brasil e Inglaterra no dia 4 de junho. E a expectativa é de um público de um jogo para receber o Moicano. No próximo bloco, festa, lágrimas, abraços e um novo rumo. O melhor jogador do país se despede do futebol brasileiro. Um jogo sem gols, mas que entrou para a história assim mesmo. Um jogo do até breve de Neymar. Manhã agitada na Fonte Nova. Além do problema na cobertura da arena que nós mostramos aqui no primeiro bloco, técnicos da FIFA começaram a instalar equipamentos e a fazer testes na bola com chip. A Copa das Confederações, que começa no dia 15 de junho e que terá três partidas aqui em Salvador, vai ter esta bola como grande inovação tecnológica. O chip vai ajudar a resolver lances duvidosos de gol. Agora todo mundo vai saber se a bola entrou ou não entrou. A bola com chip dispara um aviso eletrônico para o árbitro, caso ela ultrapasse a linha do gol. Grande prêmio de Mônaco. Acidentes, ultrapassagens e muita emoção na prova mais tradicional da Fórmula 1. Que corrida, amigo! Felipe Massa bateu no domingo do mesmo jeito e no mesmo lugar onde bateu no sábado. Foi só um susto, assim como o de Pastor Maldonado, jogado nas barreiras de proteção por Max Tilton. Longe dos acidentes, Nico Rosberg dominou a prova o tempo todo. Ele largou pela terceira vez seguida na pole position, mas só agora conseguiu a primeira vitória no ano, seguido pelo líder do campeonato, Sebastian Vettel, e por Mark Weber. Uma conquista especial, já que todos os pilotos sempre querem vencer o tradicional GP de Mônaco. Nico realiza um sonho que foi alimentado ano após ano, já que ele foi criado aqui em Mônaco. Estudava aqui nessa escola, do ladinho de onde ele agora dá entrevista como grande vencedor de Mônaco. A minha janela era aquela e depois da escola descer aqui para ver os carros e os pilotos. E agora vencer aqui é realmente incrível. Olha, atenção para essa notícia. O Bahia recebeu um não do ex-jogador William, que tinha proposta do tricolor para ser o superintendente de futebol do clube. Por meio das redes sociais, o William agradeceu o convite e disse que não aceitou ficar por pensar diferente da diretoria do clube. Com isso, o Bahia segue buscando um novo nome para trabalhar ao lado de Anderson Barros na gestão de futebol. Até que demorou, o Santos segurou o quanto deu. Mas Neymar, enfim, vai embora para a Europa. Vai jogar no Barcelona. O time de Messi, o time de Daniel Alves, a máquina de jogar futebol. Quis o destino que a despedida de Neymar fosse na rodada de estreia do Brasileirão, em uma arena de Copa do Mundo, contra o time de maior torcida do país e com a maior renda de todos os tempos no Brasil. Cenário perfeito para o fim de uma bela história e o começo de outra. O Mané Garrincha estava mais para a Maracanã do que para a Vila Belmiro. Um formigueiro rubro-negro. Filas e muita paciência para entrar no estádio. A maior renda da história do futebol brasileiro, quase 7 milhões de reais. 63 mil e 500 torcedores. E um jogador no centro das atenções, Neymar. O menino da vila, o gênio dos dribles, o sucessor de Pelé no Santos. A esperança da seleção brasileira. O Neymar irreverente, alegre, dos penteados, ontem não segurou a emoção. Chorou bem no meio do hino nacional. Ali ele se deu conta. Era o momento de se despedir do clube que defendeu por 9 anos. A emoção é muito grande. Mas o que eu falei para ela? É só antes do jogo. Porque a bola rola. Eu quero vencer, quero jogar. Eu quero fazer tudo. Mas o Flamengo estava ali para evitar que Neymar fosse Neymar. A gente tem que estagar essa peça dele aí. Uma peça particular. E quase que o time rubro-negro conseguiu. Para operar um milagre primeiro aqui do Maravilha. Desperdiçou várias chances. Ele tem que ter feito com o pé direito. Pressão total do Flamengo. Que isso! O craque do Santos foi brilhante. Mesmo assim foi o jogador que mais finalizou na partida. Seis chutes a gol. E o mais caçado também. Sofreu quase metade das 19 faltas cometidas pelo Flamengo. E ainda separou uma briga. Só faltou o gol. Talvez no mês que vem. É a despedida oficial do Santos. Mas no dia 15 de junho, Neymar estará de volta ao Mané Garrincha. É com a seleção brasileira para enfrentar o Japão na abertura da Copa das Confederações. Daqui a pouco estou de volta. Mas o último jogo pelo Santos. Estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Um jogo sem gols, mas que entrou para a história assim mesmo. O jogo do até breve de Neymar. Eu tenho que agradecer a dizer um até logo. Dizer um até logo. E a jato está muito bom. E foi um zagueiro do Flamengo que ficou com a última camisa que Neymar vestiu pelo Santos. É uma lembrança dele. Eu só tenho que aguardar com muito carinho. O ex-camisa 11 da Vila. Futuro companheiro do Messi. É um sonho estar indo para o Barcelona. Sempre sonho com isso. E graças a Deus, estou realizando. Boa sorte para o Neymar arrebenta lá no Barça. E olha, uma última notícia. A gente acaba de receber a informação de que a FIFA proibiu o uso da cachirola, instrumento criado por Carlinhos Brau, em todos os jogos, em todos os estádios que vão sediar a Copa das Confederações. O recado está dado. Então, a cachirola não vai ser utilizada em nenhum jogo da Copa das Confederações. Para você, uma ótima tarde. Globo Esporte fica por aqui. Tchau, até amanhã. Tchau.